Olá, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luckfishels. E, gente, eu fiquei doido. Por quê? Vocês estão vendo aqui atrás que eu tirei quase todos os bonequinhos que tem, quase todos os enfeites da estante? Por quê? Eu vou mostrar pra vocês, nesse vídeo, todos os meus livros não lidos. Gente, tipo, todos os livros não lidos que tem na minha estante. E esse vídeo, eu já tô me arrependendo antes de começar, meu Deus do céu. Eu me inspirei pra fazer esse vídeo num vídeo que eu vi lá no canal da Thais, a Thais Bergman. Eu vou deixar ali em cima nos cards pra vocês assistirem o vídeo dela, onde ela mostra também todos os livros não lidos dela. O vídeo tá muito engraçado. Modéstia parte, fui eu que editei. Ficou muito divertido. Então, antes de a gente começar, já curtam o vídeo, já se inscrevam no canal e ativem o sininho também pra receber as notificações. E também me sigam nas minhas redes sociais, no meu Instagram e no meu Twitter, que são arrobaluckfishels. Vamos lá? Gente, eu vou começar pela prateleira lá de baixo e daí eu vou pra prateleira de cima. Eu vou fazer desse jeito, espero que dê certo. Eu tenho aqui três livros da Jenny Austin que eu não li ainda, que são Persuasão, Razão e Sensibilidade e Orgulho e Preconceito, nessas edições de capa dura, que tem uma fonte minúscula. Eu não vou ficar falando muito dos livros, porque senão esse vídeo vai ficar enorme. Ele já vai ficar enorme de qualquer forma, mas enfim. Ai, socorro. São livros de romance histórico, de uma autora muito aclamada, mas eu não li até hoje, não sei porquê. Eu tenho também O Lado Mais Sombrio, que é um reconto da história de Alice no País das Maravilhas. Eu tenho o primeiro e o segundo, eu não tenho os outros da série, mas enfim, não lido também. Esses dois livros aqui, No Fundo do Amor e Eternas Escamas, são livros de sereia, vocês sabem que eu amo esse tema de sereia. Só que o terceiro, ele não foi lançado aqui no Brasil, e a editora que publicava esses livros, que era a editora ID, ela faliu. Então, a gente não tem a tradução aí do terceiro. E eu não sei como que eu vou fazer pra concluir essa história, se eu vou ver se, de repente, foi publicado em Portugal. Não sei o que eu vou fazer, se eu vou tentar ler em inglês ou espanhol, não sei. Tem também aqui a trilogia Wake, que tem Wake, Fade e Gone. Meu Deus, o que era que saiu daqui? Esses livros, eu sei que eles abordam coisas relacionadas a sonhos, e a protagonista tem alguma coisa relacionada aos sonhos. Eu acho essas capas muito esquisitinhas, muito, muito estranhas, mas dizem que é bem rápido de ler, a fonte é tipo um tamanho 30, sabe? Olha só o tamanho dessa fonte, tem tipo, três palavras por linha. Eu nunca me interessei muito em ler, apesar de ter comprado bem baratinho, só que na época eu acho que eu paguei R$19,90 nessa trilogia. Eu tenho aqui também esse livro enorme, que é As Crônicas de Atlântida, o Tabuleiro dos Deuses. Gente, olha a grossura disso aqui. Ele tem uma fonte tipo Arial 2. Eu tenho muita vontade de ler ele, mas ao mesmo tempo eu fico morrendo de preguiça, porque ele é gigante, e como eu tô fazendo faculdade, eu não tenho muito tempo pra ler um livro desse tamanho, gente, pelo amor de Deus. Falou aquele que acabou de ler Sol da Meia-Noite, que é gigantesco, né? Mas tudo bem. E pra fechar essa última prateleira, eu tenho a duologia que é Um Estranho Sonhador, que tem Um Estranho Sonhador e A Musa dos Pesadelos, que é uma duologia da Alana e Taylor. Agora vamos pra prateleira de baixo, do outro lado. Tem mais uma duologia aqui, que é Tigana, o livro 1, e eu tenho o livro 2 também. Eu não sei por que eu não comecei a ler, eu acho que ele é uma fantasia meio medieval, sei lá. Meu Deus, olha o tamanho disso aqui. Ai, gente. Enfim, não sei por que eu não li ainda. Minha mãe começou a ler, na verdade, ela parou na página 80, tem até um marca-página aqui. Só que ela não tava curtindo, então ela parou de ler e eu também não me interessei. Eu não li também a bomba, digo, a série Bruxas e Bruxas, que todo mundo fala horrores mal desse livro. Eu tenho os quatro livros aqui e até hoje não li, não sei por quê. Nossa, ele tem uma fonte boa, uma fonte grande. Só que os protagonistas têm um nome muito bizarro, porque um se chama Whist e o outro se chama Whitty. Tem também aqui o Libertame, que é o segundo livro da série Stilassame, e eu tenho o terceiro também, que é o Incendeia-me. Eu li o primeiro livro e gostei, assim, com várias ressalvas. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre ele, inclusive um vídeo, assim, bem dissecando o livro. Vou deixar ali em cima nos cards pra vocês assistirem. E não sei, gente. Eu não sei por que eu não continui ainda. Tem a série do Mochileiro das Galáxias, que são 50 milhões de livros. Na verdade, são seis. Gente, essa fonte aqui, pelo amor de Deus, sério. Essa edição tem nem orelha. Essa edição é horrível. Horrível, gente. Horrível. E eu li só o primeiro e achei mais ou menos e não tive vontade de continuar a série. Eu tenho Shada também, que é um livro que ele se passa no universo de Doctor Who. E tem um marca-página aqui gigante. Enfim, é isso. Doctor Who é a minha série favorita, por isso que eu tenho esse livro. Outro livro de Doctor Who que eu tenho também é O Prisioneiro dos Daleks. É um livro bem fininho também, tenho bastante curiosidade. Ele é sobre o meu Doctor favorito de Doctor Who. E é isto. Eu tenho aqui há muito tempo A Maldição do Lobisomem, que é um livro sobre lobisomem, né? É um livro YA sobre lobisomem. E eu tenho o segundo também, que é O Segredo das Sombras. Só que o terceiro não foi lançado no Brasil, não sei porquê. E ele era publicado pelo Universo dos Livros. Tem também Mil Pedaços de Você. Eu acho que esse é o primeiro da trilogia. Tem a trilogia inteira. Eu sei que ele fala sobre viagem interdimensional. Eu acho que é um negócio assim. Acho essas capas bem estranhas. Eu acho esse efeito aqui bonito, mas sei lá, as capas não me... Sabe, não dá aquela vontade de ler. Mas me falaram que é muito bom. A escrita aqui do canal me indicou muito de eu comprar a trilogia, mas até hoje não li. Cara, eu tenho A Casa das Orquídeas desde que comecei o canal. Esse livro é um calhamaço que eu sempre fiquei com medo de ler. E não sei se vai ser interessante. A Thaís começou a ler ele, inclusive. Ela leu há um tempo atrás quase o livro inteiro. E ela parou, ela abandonou, não estava gostando. O próximo livro é a série Os Legados de Loren. Eu tenho todos os livros aqui. Eu sei que essa é uma série de ficção científica que o pessoal gosta muito. Que originou esse filme aqui que tem essa capa, que é a capa do filme. Que é o som número 4. Eu tenho muita vontade de ler, só que eu sempre fico com preguiça porque são muitos livros. São, eu acho que, seis ou sete livros. Agora, vamos pra essa prateleira aqui, ó. Essa aqui... Tô mostrando direito? Tô, tô mostrando direito. Vamos pra essa prateleira. Eu tô muito numa vibe de vampiros, então eu tô querendo ler vários livros de vampiros, até mesmo porque eu estou escrevendo um livro que envolve coisas de vampiro. E eu quero muito ler Entrevista com o Vampiro, da Annie Rice. Esse é o primeiro livro da série. E eu comprei ele por 10 reais numa feira que teve na faculdade. E é isso. Tenho aqui o quinto livro da série Academia de Vampiro, que é Laços do Espírito. E eu tenho o quinto e o sexto livros pra ler. Esse aqui já tá na minha tibiar desse mês de março. Então eu ainda vou ler ele. Mas já queria também mostrar pra vocês que ele ainda tá nos não lidos. Tenho também o Lírio Dourado, que é o segundo livro do spin-off de Academia de Vampiros, que é a série Bloodlines. Eu li o primeiro. E daí, como eu gostei muito do primeiro, eu quis ler a série anterior, que é a série Academia de Vampiros. Então eu só vou ler isso daqui quando eu terminar de ler a série da Academia de Vampiros. No caso, eu tenho esse. E o terceiro, que é o Feitiço Azul, mas eu não tenho os outros ainda. E são muitos livros. Eu acho que já tá difícil de encontrar eles. Tenho aqui o livro 1 e 2, de O Círculo Secreto. Eu comprei esses dois livros aqui porque eu queria muito ler eles e depois assistir a série. Eu tenho muita vontade de assistir a série. Gosto muito de coisa de bruxa. Só que eu ainda não li porque eu tenho que comprar os outros livros. Só que os outros livros estão sempre caros. Eu tô sempre olhando os preços deles, mas eles estão sempre caros. Mas é isso. Tenho bastante vontade de ler. Eu tenho A Hospedeira, da Stephenie Meyer, que todo mundo fala que é um livro muito bom. Só que ele também é um livro grande. Pensar em livro grande, ficção científica, dá uma preguicinha, mas eu tenho bastante vontade de ler ele. Também foi um dos primeiros livros que eu comprei pra minha estante. Comprei na época do filme, né? Por isso que tem a capa do filme aqui. Lágrima e Dilúvio, que são da Lauren Kate. É uma duologia e eu não sei do que se trata essa série. Eu comprei porque foi numa feira do livro que eu achei por 10 reais cada livro. Só aproveitei e comprei. É só uma duologia mesmo, né? Enfim. Maximum Ride, que é o primeiro livro de uma série, o Projeto Angel. Ele também teve um filme. Eu não sei onde que eu vi esse filme. Não sei se foi no Prime Video, se foi na Netflix. Não lembro. Mas eu tenho bastante vontade de ler. Só que eu fico com um pé atrás por causa do James Patterson, que é o mesmo autor daquela série Bruxos e Bruxas. Mas eu tenho vontade de ler. Só que só o primeiro foi lançado no Brasil. Amor Imortal é um livro nacional que ele fala sobre anjos e sobre reencarnação. E eu não me interesso muito com o plot de reencarnação. Na verdade, é um tipo de plot que eu não gosto muito de ler. Eu não sei. Não me interessa muito. Essa capa até que é bonitinha, mas sei lá. Eu não sei por que está aqui há tanto tempo, gente. Eu ganhei esse livro da editora. Daí depois eu recebi de novo da editora, por engano. E depois o inscrito me presenteou com outro volume. Daí eu estava com três volumes dele aqui até há pouco tempo atrás. Tenho aqui também a trilogia Sereia da Trisha Rayburn. Segundo está até no plástico porque ele chegou recentemente. Porque ele estava sempre muito caro. Mas ele apareceu numa promoção numa madrugada da Amazon. Aproveitei para comprar. Tenho muita curiosidade de ler essa trilogia. É uma trilogia YA com sereias. Então são Sereia, Encanto e Profundezas. Tenho muita curiosidade mesmo porque eu amo sereias. Eu tenho Sussurro. A série completa é uma série também sobre anjos. Eu não sei se é Anjos Caídos, mas é uma série também sobre anjos. Tenho bastante curiosidade para ler. Minha mãe gosta bastante. E esses livros também são bem antigos aqui na minha estante. Tenho eles há muitos anos. Mais livro de anjos eu tenho aqui a trilogia Halo. Esse aqui é o primeiro livro, né? Da trilogia. Halo, Hades e Haven. E esses livros são gigantes, gente. Mas não sei. Eu tenho uma preguiça de ler. Eu acho que eu não vou gostar. Não sei por que eu tenho tanto livro de anjos, inclusive. Ainda de anjos, eu tenho a série Fallen. Aqui é o segundo, que é o Tormento. Aqui é o próximo que eu teria que ler. Eu li o Fallen e eu gostei muito. Só que eu assisti um filme de Fallen e eu não lembro muito do livro. Eu só fiquei com o filme na cabeça. Daí eu queria relembrar o livro para continuar lendo a série. Só que ao mesmo tempo eu tenho preguiça de ler o primeiro livro de novo, sabe? De fazer essa releitura. Mas eu tenho muita vontade de continuar essa série. E essa série é uma que eu realmente quero muito continuar lendo porque eu gostei demais do primeiro. É Rixia Noite. É um livro de vampiros. Eu acho que esse é o segundo da série. Não lembro se é o segundo ou o primeiro. Gente, olha só a poeira disso daqui. Eu não vou nem soprar muito essa poeira porque, pelo amor de Deus... Crônicas Vampirescas de Gardela é o nome da série. Quero ler, só que eu preciso do outro volume, né? A Escola do Bem e do Mal é o primeiro livro de uma série. Só que eu só tenho o primeiro. E eu não sei muito bem sobre o que se trata. Tem alguma coisa a ver com o anime, pelo que me falaram. Não sei se estou falando besteira. Mas eu ganhei de presente da minha amiga Bru, maravilhosa. E quero muito ler. Vai ter filme na Netflix. Inclusive, o autor, que é este daqui, ele está sempre divulgando o filme, sempre divulgando que vai ter o filme, que vai ter o filme e tal. Eu estou bem curioso. Só que é uma série gigante. Eu acho que agora que foi lançado o quinto no Brasil, se eu não me engano. Tem 1984, do George Orwell. Eu só li A Revolução dos Bichos dele. Gostei bastante. Tem também aqui As Crônicas de Narnia. Eu não sei porque eu estou mostrando os dois livros juntos, porque eles não têm absolutamente nenhuma ligação. E As Crônicas de Narnia, eu estou pensando em fazer um projeto aqui no canal, só que eu não quero ler nessa edição, porque ela tem folhas brancas e também a fonte é minúscula. É quase uma bíblia isso aqui. E eu quero comprar, de repente, aquela edição da editora Família Cristã, sabe? Eu acho que é esse o nome. Que são os sete livros separadinhos e tal. E eu quero fazer um projetinho aqui no canal, mais futuramente, para ler eles. Se vocês se empolgam em um projeto de Narnia, me contem nos comentários. Um livro recente também que eu comprei foi o Guia para Assassinos Sobre Amor e Traição. Eu tenho bastante curiosidade para ler esse livro. Eu acho que ele deve ser bem divertido. Também uma compra recente foi Amor e Gelato. E é um romancezinho. Eu não sei muita coisa sobre ele. Eu sei que tem alguma coisa a ver com a Itália. E, enfim, tenho bastante curiosidade para ler esse livro. Gente, eu tenho aqui, há 84 anos, a série Acampamento Shadow Falls, nesse box aqui maravilhoso, que está dando reflexo. E eu tenho bastante curiosidade para ler. Eu sei que é um acampamento onde a protagonista vai, que tem vários seres sobrenaturais. Eu acho que é tipo vampiros, lobisomens, bruxas. Eu acho que é um negócio meio assim. Tenho bastante curiosidade para ler. Tá cheio de poeira também. Mas é isso. São cinco livros, aí dá aquela preguicinha, né? Mais uma série que está na minha estante desde o começo deste canal. É a série A Maldição do Tigre. Eu tenho muita vontade de ler essa série. Tipo, muita mesmo. Eu já li o outro livro da autora, que é um livro único, que é A Chama de Ember. E eu amei. Inclusive, tem vídeo aqui no canal falando sobre ele. Eu vou deixar ali em cima nos cards, porque é um livro que eu amei, eu favoritei. Sério, eu achei muito bom. Eu tenho bastante curiosidade mesmo para ler A Maldição do Tigre. É uma série que a minha mãe gosta muito também. É um dos livros que ela se lembra bem da história e se lembra muito de ter amado. E, gente, eu estou suando o socorro. Mas, assim, foi lançado mais um livro, ou mais dois, se eu não me engano, depois de uns anos. Eu não sei se termina a história no quarto livro, que é O Destino do Tigre, ou se a história termina nos próximos, não sei, mas está aqui já há muito tempo para eu ler. Outro livro que eu tenho aqui é O Mago de Batalha, que é o terceiro e último livro da série O Conjurador. E eu li o segundo recentemente, que foi a Inquisição. Eu achei o livro bem, mais ou menos, bem ruinzinho, assim. Eu gostei muito do primeiro, mas o segundo eu não curti muito e eu me desanimei para ler o terceiro. Mas, ao mesmo tempo, eu quero ler, porque daí vai ser mais uma trilogia concluída, sabe? Eu tenho aqui também a trilogia toda de Mundo de Tinta. Eu tenho os três livros e tem, parece que, um conto também, se eu não me engano, que eu tenho ali no Kindle. E é uma série que eu comprei porque eu amei o filme quando eu vi. Só que depois eu fui ver aqui umas coisas, tipo, nome de personagens e tal, e tem umas coisas muito... Parece muito bobo, sabe? Parece muito infantil, tipo, o dedo empoeirado, o nome de personagem. Eu fiquei, acho que eu não vou gostar dessa série. Aí tô enrolando até hoje pra ler. Aprendiz de Assassino, que é um livro que todo mundo diz que é muito bom, inclusive o Vitor, do Geek Freak, leu recentemente. E eu tenho ainda a edição antiga aqui, que é naquela capa bem antiga. Obrigado, Carlos, por buzinarem enquanto estou gravando o vídeo. Muito obrigado. Mas, enfim, é uma série que eu acho que é medieval e tal, deve ser bem sangrenta. E tem curiosidade em ler, só que os outros livros estão difíceis de encontrar. Eu acho que é uma trilogia, se eu não me engano. Então, eu não comecei a ler por isso. A Espada de Chanara, não li nem lerei porque eu vi a série e amei, só que eu acho tão bonito esse livro, com essa linguetinha aqui. E, enfim, não sei se um dia vou ler, mas eu acho que não. Eu tenho o Supernova, o Encantador de Flechas, que é o primeiro livro de uma série do Renan Carvalho, que é um autor brasileiro. Eu recebi esse livro de parceria com a editora na época que eu tinha parceria. Nunca me interessei muito pra ler, mas eu acho que eu vou gostar, porque é uma fantasia, meio RPG, assim. É isto. Outro livro nacional que eu tenho aqui, é o Espadachim de Carvão, do Afonso Solano, que é um autor nacional também. Eu conheci ele. E ele autografou o livro... É, ele autografou o livro aqui, ó. Conheci ele no evento que teve aqui em Florianópolis, na Livraria Saraiva. Foi bem legal. Ele é muito divertido. Um cara super legal. Eu tenho bastante curiosidade pra ler. É um livro bem fininho, né? Já era pra eu ter lido. Eu tenho um e dois. E mais um quadrinho, que eu não sei do que se trata. Nesse mesmo evento que teve, a gente ganhou um kit com várias coisas e com esse livro aqui, essa coisa enorme, que eu acho que é uma coisa meio Game of Thrones, não sei. Que é A Canção do Sangue, livro 1 da trilogia A Sombra do Corvo. Parece ser bem legal, difícil de encontrar os outros livros da série ou trilogia, não sei. Eu acho bem difícil de achar e quando eu acho, eles estão muito caros. Agora a gente vai pra esta prateleira aqui, que tem bem poucos livros não lidos. Então, vamos lá. Tenho aqui Nona Casa, que é um livro da Libardugo, a autora do Grishaverso, né? Da trilogia Grisha, da duologia Six of Thrones. Quero muito ler esse livro, só que eu sei que ele tem muitos gatilhos de muitas coisas. Eu vou fazer um projeto de leitura conjunta dele, junto com a Emily Custódio, maravilhosa, junto com a Thais Bergman. Enfim, quando eu fizer, daí eu aviso pra vocês direitinho e a gente lê juntos. Esse livro aqui é um livro nacional, que eu não sei por que que eu não li até hoje, talvez porque ele é o primeiro de uma série, que é Herdeiros do Trono, da Elisana Lousada. Eu ganhei num sorteio uma vez. Enfim, tá aqui desde então. Acho essa capa bem caidinha, bem feia. Comprei recentemente O Garoto dos Meus Sonhos, que é um livro que a Mel, a Melina Souza, indicou bastante nas redes dela. E o Território Lovecraft, mais uma vez, tô colocando livros ao mesmo tempo aqui, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu comprei ele por causa da série de TV, quero muito ler e quero muito assistir a série de TV. Corte de Asas e Ruína é o terceiro e último livro da primeira trilogia, acho, de Corre de Espinhos e Rosas, né, de Acotar. E é esse livro enorme aqui. Gente, eu não gostei do segundo livro. Ai, eu não sei se eu vou ler esse terceiro. Não sei. Talvez um dia. Mas é mais provável que eu não leia. Brisinger e Herança são o terceiro e quarto livro do ciclo da herança, né, da série O Ciclo da Herança, que é a série do Eragon. E eu tenho muita preguiça de ler isso daqui, até mesmo porque dizem que o final é muito ruim, muito, muito ruim. Mas eu preciso ler o terceiro livro, uma hora ou outra eu vou ler. Só que é um calhamaço, né, talvez eu leia nas minhas férias, não sei. Vamos ver. Eu tenho aqui o roteiro do filme Screams de Grindelwald, que é o segundo livro da série lá dos Animais Fantásticos. É um roteiro. Eu tinha bastante vontade de ler isso aqui, até mesmo porque me interessa essa área de roteiro, cinema e tal. Só que, né, com coisas recentes envolvidas com este nome aqui, que eu não vou nem pronunciar, então eu desanimei bastante. Gente, esses quatro livros aqui, que são esses livros especiais de Harry Potter, eu não vou cheirar dali porque vai dar muito trabalho, mas eles são A Maleta do Newt Scamander, tem O Livro das Criaturas de Harry Potter, As Criaturas Mágicas lá, tem O A Magia do Cinema e O Dos Lugares Mágicos. Esses livros estão aqui mais por questão de coleção e tal, não sei se eu vou ler realmente algum dia. Depois tem o segundo livro da trilogia feita de fumaça e osso. Eu odiei o primeiro livro dessa série, eu não sei ainda se eu vou continuar ou não, mas é isso. Tem o Dia de Sangue e Estrelas e o terceiro, que é Sonhos com Deus e Monstros, se eu não me engano. Eu tenho uma trilogia aqui que não é muita gente que conhece ela, que é Em Busca de Wondla, que é do Tony Deterlize. O Tony Deterlize, ele é autor e ilustrador, então aqui dentro a gente tem ilustrações no livro, eu não tô abrindo nenhuma, mas tudo bem. Eu juro, gente, eu juro que tem ilustrações. Ó, passou uma ali, ó. Tem várias ilustrações. Ó, tem várias ilustrações, enfim. Ele é um ilustrador incrível e dizem que essa série é muito amorzinha e tal. E ele ilustrou também As Crônicas de Spider-Ric ilustrações dele, né, como eu já falei. Olha isso aqui, gente. Maravilhoso. Eu tenho muita curiosidade de ler essa trilogia. Quem sabe? Vamos para esta prateleira daqui de cima. Tô mostrando direito, né? É isso. Tenho aqui a trilogia Legend, que eu não li nenhum dos três livros. Eu paguei nesse box R$19,90 na época. Muito feliz por ter pago isso. E parece que depois lançou mais livro também, mas eu nunca li. Mas eu tenho vontade. Tenho bastante vontade de ler. Espada de Vidro é o segundo livro da série Rainha Vermelha. Eu quero muito ler, só que eu não tenho os outros ainda, então por isso que me deu uma preguicinha. E eu não lembro muito do primeiro livro. Então, tipo, dá aquela preguiça de reler ou de procurar um resumo, sabe? Gente, eu tenho aqui a trilogia Elixir da Hilary Duff, que tem o segundo livro, que é Devoted, e o terceiro que é True. Pra quem não sabe, Hilary Duff, a cantora. E eu comprei recentemente, tenho bastante vontade de ler porque eu gosto muito da autora, mas eu nem sei do que se trata essa trilogia. Tenho Joyland do Stephen King, que é um livro que ele tava na minha lista de desejos da Amazon, e eu ganhei de presente de aniversário do maravilhoso do André Felipe, que é um apoiador do meu Catarse. Inclusive, se você quiser conhecer meu projetinho no Catarse, é catarse.me barra Luckfishers. É um projeto onde você pode me ajudar e contribuir financeiramente com esse canal e ter alguns benefícios bem legais. Enfim, a única coisa que eu sei desse livro é que eles passam num parque de diversões, tem a ver com isso. Fora isso, não sei mais nada. Tenho aqui Querido Ex, do Juan Julián, que é um livro bem fininho, eu ganhei do autor, recebi recentemente. E tem esse livro aqui também, que é o Wolf Hall, que eu ganhei da Amazon, porque a Amazon eu fiz aquela promoção de livros gratuitos, então um dos que eu peguei foi esse daqui. O outro que eu peguei foi em 1984, só que ainda não chegou, que é aquela edição maravilhosa da Antofágica. Acho que é da Antofágica. Tenho aqui Rex Hall 3, que ainda tá no plástico, porque ele chegou hoje, na data que estou gravando esse vídeo, e eu tenho o segundo também, que a minha mãe tá lendo, então por isso que eu não tô mostrando ele aqui. E o primeiro eu vou ganhar de presente da Thaís, porque ela tem lá na casa dela, então ela vai me dar. É isso, eu quero muito ler essa trilogia, tipo, muito mesmo, porque é uma trilogia YA com bruxas e magia, e eu gosto muito disso. E é só isso mesmo. Gente, eu tenho que ler O Senhor das Sombras, que é o segundo livro da série Os Artifícios das Trevas, da trilogia Os Artifícios das Trevas da Cassandra Clare. Tenho que ler esse, e o terceiro, que é a Rainha do Ar e da Escuridão. Ainda seguindo, na Cassandra Clare, depois daqueles dois, eu tenho que ler o primeiro livro aqui, Os Pergaminos Vermelhos da Magia, que é o primeiro livro da série As Maldições Ancestrais, que fala sobre o Magnus e o Alec, e também Corrente de Ouro, que é a nova série, a nova trilogia da autora, e esse é o primeiro livro da série As Últimas Horas. Um livro recente também, que eu comprei, As Quatro Rainhas Mortas, tenho bastante curiosidade de ler ele, que eu saiba, ele é uma fantasia de livro único. Enfim, tenho bastante curiosidade. Tenho aqui também Alma, que é o primeiro livro da série Protetorado da Sombrinha, não sei por que eu não li até hoje, tenho bastante vontade de ler esse livro, só que ele também é uma série, não tem as outras, então. E tenho também aqui Enigmas de Londres, Espíritos do Tamsa, que eu não faço ideia do que seja esse livro, e é isto. Meu Deus, gente, esse vídeo tá ficando enorme. Socorro. Mas agora a gente vai pra última prateleira, que é aquela lá de cima, aqui, ó. Aquela lá. Não sei por que eu subi aí. Então vamos lá pra terminar esse vídeo. Gente, eu vou mostrar por aqui mesmo, porque senão vai... Nossa, esse vídeo vai ficar gigantesco, tá? Então, assim, é quase um bookshelf tour, né? Aqui eu tenho esse livro aqui que é Predestinados, que ele tem a ver com mitologia grega. Tenho os dois primeiros livros da série Half-Bed aqui, que eu não sei muito bem do que se trata, mas eu tenho bastante vontade de ler. Só que, sei lá, faz muito tempo já que ele tá aqui, eu nunca li. Trama, que é um livro único que fala sobre mitologia grega. Tenho bastante curiosidade de ler também. Dentes de Dragão, que é do mesmo autor de Jurassic Park. Projeto Rose, que também tá aqui há muito tempo na minha estante. O Extraordinário, que tem filme, né? Wicked. E tem o segundo, que é O Filho da Bruxa, parece que tem mais. A Profecia de Sansara, que eu comecei a ler uma vez no livro nacional, só que eu não tava curtindo. Eu tava achando meio, sei lá. Aqui eu comecei a ler O Circo da Noite, mas eu abandonei ele, não tava curtindo. Sombras do Medo, da Camilla Pellegrini, que é uma distopia que dizem que é muito boa. Gente, os livros tão caindo aqui, socorro. Tenho aqui também, Sou Louco por Você, que é um romance e eu não tive nunca muita vontade de ler. Uma Canção para a Libélula, que é o livro da Juliana Daglio, autora nacional. E é um livro que fala sobre depressão. Viva para contar, da Elisa Gardner. É um livro policial, se eu não me engano. Não tô nem conseguindo puxar ele aqui, gente. que é este. Esse livro aqui eu tenho bastante vontade de ler, um livro bem fininho também, que é Serafina e a Capa Preta. É o primeiro livro de uma série. Aqui eu tenho um livro que eu comecei a ler há um tempo e parei, que é Luísa Zafi e o Elo Animalum. Animalum? Enfim. Aqui eu tenho Morte no Nilo, da Agatha Christie, que eu tenho até curiosidade para ler, mas sei lá. Agatha Christie, eu sempre descubro os criminosos bem no começo do livro. Prospecto, da Tatiane Rodrigues, que também é um livro nacional e eu não sei do que ele se trata. Gente, eu tinha começado a ler esse livro aqui há um tempo atrás, que é Estranhas Belas Magas de Ávola Vender e eu não estava curtindo, então nunca continuei. Esse livro aqui eu ganhei no evento que eu fui aqui em Florianópolis, evento de lançamento. É um livro que foi patrocinado aqui por Floripa e tal, que é Mariposa Negra. Ele tem contos aqui de Floripa. Esse livro aqui, O Nome do Sonho, também é um livro nacional, também não sei de que se trata. O Ladrão de Olhos, eu tinha começado a ler há um tempo, só que eu não estava curtindo, achei muito bobo. O Prisioneiro do Céu, do Carlos Rizafon. Eu tinha perdido o interesse de ler esse livro, só que me falaram muito bem dele recentemente. Tem uma formiga aqui, meu Deus. E daí eu voltei a ter vontade. Esse livro é da cara dele, Vignen, que eu tenho bastante vontade de ler, O Jogo dos Espelhos. Comprei ele recentemente também. Aqui são livros em inglês que eu não pretendo ler agora. Vamos passar lá para o outro lado agora. Esse é o último pedacinho, gente, vamos lá. Aqui eu tenho apenas um ano que é uma continuação, que o primeiro é apenas um dia e eu não tenho. Esses livros aqui são de uma série de fadas, não sei se eu não consigo mostrar aqui, e eu não tenho os outros, mas tenho vontade de ler. Essa trilogia aqui, que, gente, eu não vou tirar aqui porque tá muito apertado. E aqui o Clã dos Magos, né, é uma trilogia que é a trilogia do Mago Negro. Tenho bastante vontade de ler, mas dizem que é muito triste. Esse livro aqui eu ganhei da minha amiga, que é Os Ferinos, Encantador de Corvos. Aqui tem um livro do Augusto Cury, gente, socorro. O Guardião do Tempo, Petros Logos. O Morro dos Ventos de Vantes, que eu nunca li também. Esse livro aqui eu comprei porque, assim, ele é de um autor nacional e ele tem uma menção Ávila Vini. Tem uma referência a ela, eu comprei por isso. Pra quem não sabe, sou fã da Ávila. Aqui tem Os Últimos Dias de Krypton, que eu não tenho mais vontade de ler. Esses dois livros aqui, eu não lembro o nome da série, o nome da série tá ali, que é Os Livros do Princípio. Tenho bastante curiosidade de ler, mas eu não tenho o terceiro, o terceiro tá sempre calmo, tá sempre caro. Esse livro aqui, Abismo Sangrento, é um livro que eu comprei pela capa, achei a capa legal, é bem tipo romance sobrenatural, bem clichêzinho. Aqui tem os livros do legado folclórico, só que eu não tenho o terceiro ainda, e o terceiro também tá sempre caro. E é sobre uma mitologia que tem a ver com o nosso folclore brasileiro. Ninho de Fogo, que eu só li o primeiro, tenho que ler o segundo, que é uma trilogia da Camila Deusará, eu gosto muito da Camila. E o primeiro livro eu gostei, não sei por que eu não li o segundo, tem mais um, né, que é o terceiro. Aqui eu tenho Cemitério de Dragões, só que eu só tenho o livro 1. Eu acho essa capa muito linda, não sei por que eu nunca li. Tenho aqui essa trilogia, que é dos dragões de Éter, que eu perdi totalmente vontade de ler por causa do, né, do autor, polêmicas aí. Tenho aqui também Bando Sem Marca, que é de um autor catarinense aqui, que é o Dilson Vargas Peixoto. Só que eu não tenho muita vontade de ler esse livro, eu ganhei do autor, mas sei lá. Desafio, gente, esse livro aqui, sério, esse livro aqui eu acho que tá na minha estante desde 2012, e eu acho que ele é uma série, se eu não me engano, e não tem os outros publicados no Brasil. Quando a Escuridão Bate a Porta, que é uma antologia de contos relacionados à depressão. E por fim aqui, Pictamundi da Gleice Couto, que era booktuber. Acabou, Jesus Cristo. Enfim, finalmente acabou. Gente, é muito livro não lido, né? É muito livro não lido, meu Deus do céu. Esses livros que eu mostrei lá em cima, eu tive que mostrar lá mesmo, porque senão ia dar muito trabalho ainda de demorar mais, muito mais, pra eu terminar esse vídeo. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo tem um propósito de existir, depois vocês vão saber por que que ele existe. Então vem uma surpresinha aí envolvendo eu e a Thaís. Não esqueça de clicar em gostei se você gostou desse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho também pra receber as notificações quando eu postar vídeo novo. Também me siga nas minhas redes sociais, no meu Instagram e no meu Twitter, que são arroba luckfishels. Eu sempre tô conversando com vocês por lá, batendo um papo, né? Postando coisas do que eu tô lendo, o que eu tô fazendo, enfim, não deixe de me acompanhar por lá. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e que eu veja vocês no próximo. Tchau! 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 Tchau!